Resolvi optar o meu Aldebaran de Toro para level 80 e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês na minha primeira live, já porém editada aqui Como é que foi a minha primeira experiência com Aldebaran de Toro com as minhas primeiras formações Eu pensei em duas estratégias, uma estratégia é utilizar o XMM para sempre dar duplo turno para ele E a outra é de utilizar a Luna, que ele é bem interessante para ter duplo turno Porém a minha Luna tinha que mudar a build de Cosmos, então nessa live eu fiz apenas com o XMM Então bora lá conferir textos dessa live, eu espero muito que vocês curtam esse vídeo Também caso você curte também o canal, não esqueça de deixar aquela moral com seu like a sua inscrição Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito E comenta aí embaixo quando estiver vendo o vídeo, o que você acha do Aldebaran de Toro E o que você tem aí de estratégias para utilizar com o Aldebaran de Toro Caso você opor ele, quais são os seus combinhos, informações que você utiliza com ele Para o segundo vídeo do Toro aqui no canal, beleza? Então bora lá ver o meu brasileiro na conta Ó, vamos ver aqui ó, carro sem tiro Ah, a gente tem que fazer isso com o dele, né? Vamos, o Toro O nosso Fazer Barão vai imitar o dano Já foi quase hein, vai faltar um aqui Quase que eu não consigo deixar o Aldebaran montuloso Ó, PVD, ó, 42 mil de bônus hein Vamos ver aqui, eu não sei nem que tiro que eu vou pensar Pensei em MAPS, né? Vou ver a galera usando MAPS aqui Beleza, Pérolas eu tenho, né? Oxi, eu não tô te usando, então Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui, só um vidro escraio? Parece que só que o póstico vai ser equipado com vidro Hum, não é um tipo de coisa que não vai entrar Não vai entrar na verdade Não vai ter que fazer o seu caminho Não vai ter que fazer o seu caminho Não vai ter que fazer o seu caminho Ah, temos a seita do pesadelo, né? Na rodada 1, não lembro disso Vou descobrir isso agora Vou colocar aqui no Shion Ah, aceitou o pesadelo, beleza Ah, é, a vaca da Artemis tirou, né? Vou pensar As energias do meu carinho Ah, é, a vaca da Artemis tirou, né? O que foi? A gente vai dou a minha academy Eu vou buscar o seu caminho Vou dormir A gente vai dormir Já frיס Comzçamos Não Tudo graneira ontem. E o que? Então nada jovem. Conte-me. sesso. Se fosseявible em Frederico. Se revolutionary pode ser realmente bem-febre. Então deixa eu pensar, com essa dor de energia aqui, nós vamos dar um ataque base, para ver se eu consigo colocar alguém no pesadelo Ó, consigo colocar no pesadelo, hein? Pô, omitei agora, hein? Vou colocar duas vezes na Artemis aqui de novo Eternal Drahuginus! E aí, Júnior, seja bem-vindo E aí, acho que estamos jogando com o seu amigão todo, hein? O que você acha que joga com o seu amigão todo? Oroca monoma! Não, não, não vou fugir Não vou decidir Vou pensar aqui Vou colocar em você Para não ficar invisível, né? O Miro já apareceu, hein? Estou na Torão agora Ó, marcamos ele aqui Marcamos o Shunzinho Não vamos marcar o Shijin? Ó, próxima rodada Vamos ver o que o Toro é capaz, hein? Porque senão a gente vai ver também do que o Toro é capaz Ah, tem mais um ataque ainda Ah, não paro de tacar, é isso que dá Ah, deixa eu tentar eliminar esse... Deixa eu ver, o que eu tento eliminar aqui? É você mesmo Aqui eu tenho que guardar 5 de energia pro Torão, né? Ah, esse erro foi tudo, né? Ah, esse erro foi tudo Ah, vamos ver o dano que ele causaria aqui, né? Ah, vamos lá Aí, ó, 80 mil e 60 mil ali, hein? Pô, não sobrou energia de novo Pão de energia que eu tô gastando aqui Deixa eu ver, 2, 3, 5 de energia Aqui eu tô na rodada 3, né? É isso mesmo, ela precisa sobrar energia Vamos ver aí nos cálculos aqui Mas enfim, perdemos o Miro Divino, né? Olha o áudio do... Agora sai o áudio Agora fica mudo Fica mudo aí o jogo Vida segue Vamos ter que dar aquele reset básico Mas depois dessa luta, né? Que a gente vai mitar agora Que a gente vai mitar agora O que é isso? É o mesmo time mesmo, time Vamos ver o que que acontece A gente tem que descobrir as fraquezas dele também, né? Aqueles que foram a minha força Os seus poderes são muito importantes Os seus poderes são muito importantes Mas dublado não vai ficar tão cedo não, viu? Eu não gosto do jogo dublado? A galera fala muitas vezes a mesma coisa, isso me incomoda. Daqui eu não entendo porque eles falam, então... Então a gente vai usar aqui, o Shun. Mas olha só, ele já não tem o Miro Divino aqui. E aí, Sekiroff! Como assim, Sotorão? Jogando com o único personagem brasileiro aqui do jogo. Tem que honrar aí o brasileiro. Foi sugado, foi sugado. Toma aí também, Sekiroff. Tá achando que o meu é tudo 1? Não, o meu é que é isso. O que é isso? 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 Coitado do Kiki, gente. Coitado do Kiki. Eu quero ver se o Shun vai voltar com... Um pesadelo, né? Não sei se ele vai cancelar o pesadelo. Ah, ele voltou no pesadelo. Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vou me desligar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou atacar. Não vou atacar a Arténs aqui. Vamos pedra. Ah, gente. Fique incomodado com o Hipnos. Calma aí. O que é isso? O problema é que eu perdi o pesadelo, né? Não, não há mais tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou marcar aqui. Vamos lá! Vou marcar aqui. Vamos lá! Nossa, agora... O Hipnos não curaram e quebrou minhas pernas, hein? O que é isso? Como? É assim que o Morro foi uma piada de pernas! É tudo bem! Ah, então vou ter que parar de atacar, né? Ah, sério que o Shun botou? Nossa, gente, isso aí foi muita graduagem, o Shun tem que botar droga agora. O que é isso, gente? Aí não, aí é mo... Gente, nossa... Nada a ver esse jogo, gente. Ah, temos ela rouba energia toda vez que ela ativa o plano. Fiz sim, por isso que eu fui no diamante. Falei que eu ia jogar com o Aldeba tão no diamante, porque... Só derrota, véi. Só derrota. Falei. 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 Falei.